A benjoí, tá assim também porque eu fiz uma manutenção recente, eu gosto de sempre fazer uma limpeza, tive que tampar e quebrei o pito. Essa aqui então é uma das benjoí, essa aqui eu vou abrir com a bicha defensiva. Eita benjoí, essa aqui é benjoí da rifa, bonita né? Muito bonito, o disco muito grande, tem mel lá, muita abelha, essa é a benjoí da rifa.